E eu já tô é por aqui fazendo meu almoço, ó, um arrozinho, minha gente E aqui tem uma sopinha pros meninos, minhas crianças E aqui, ó, perfeito demais, indico demais, ó Temperei aqui uma carninha, gente, aqui é peito de frango, que serve filé Por essa vez eu coloco um quinozinho, esse tempero tá aí embaixo Vou misturar, 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 misturar E vou deixar refogar aqui, depois aqui eu coloco água Olha como tá linda essa carninha, ó Eu tô cozinhando carne, gente, ó, pra almoço pra janta, né, eu vou cozinhar, tá certo? Eu nunca comi peito de frango cozinhar, que eu demorava mais manhã Aí, às vezes, me deu vontade de cozinhar, já agora, entendeu? Tá com pouco tempo Cozinhei e amei demais, é maravilhoso Aí, de vez em quando, eu gosto de cozinhar, só não tem um coelho Meu coelho tá boa Aí, tem que pegar aqui tudo que eu tenho Vou dar uma refogada aqui E depois eu vou pegar água, colocar de água e esperar cozinhar Que é muito linda, ó A carne, eu acho, perfeita E arroz, né, ó, eu sempre coloco arroz no fogo antes de começar a beber 100% Eu tenho essa mania, não sei se é certo ou se é errado Mas, enfim, essa panela é muito perfeita Ó, eu acho que ela até, acho não, por certeza ela frita a carne, gente Se eu deixar essa carne aqui, ela frita Ótimo, é lindo Aí, eu vou aqui agora refogar, bem refogar os temperos Com a carne E depois, é, eu coloco a água É melhor eu estar ali brincando E já estava só na escola e eu fui trabalhar Certo? Já coloquei água, gente Tem que cobrir E presta atenção, ó Vocês estão ouvindo? Já é para ferver Acabei de calar com a água fria, viu? Vou tampar agora, ó Olha Já estava querendo ferver Vocês estão ouvindo? Para ferver já É muito boa, gente Muito prática Vou lavar essa louça Ó o tanto E o arroz está com Esse fogo é muito meu chucutito, minha gente Pequenininho Então, ó Demorou muito para fazer comida E eu comprei esse negócio aqui, ó Perfeito Eu sempre vi um povo usando ali Que será que presta Fui lá e comprei É o Mardiva Perfeito Naquele que a gente foi lá a pia Gente, isso é maravilhoso Triturador de alho Quando for depois Eu vou tentar triturar outras coisas nele Porque eu sou dessas Tem que ser umas coisas bem pequenininhas Porque quando fecha Fica um espacinho pequeno, gente, ó Aí eu vou tentar triturar outras coisas Ela é maravilhosa Ele foi R$2,50 Perfeito Aí eu vou deixar a carne aqui, ó Já não dá nem para ver, não Mas, ó Ai, gente Essa panela é muito perfeita E vou lavar a louça E ficar de olho Nossa comida também E aqui, né, gente Mas eu estou aqui no meio, ó Olha para cá, dá para ver Olha para cá, dá para ver Também no meio Então eu vou lavar a louça agora, gente Lavei a louça, minha gente Tudo limpinho, arrumadinho E olha aqui como é que está A nossa carne Frevendo a mil por hora, minha gente Olha Tem rua Eu vou deixar secar esse caldo Eu gosto da carne bem cozinhadinha Bem cozinhadinha, bem cozinhadinha mesmo, gente Outra coisa que eu falei para vocês e não expliquei Quando eu falei a parte que eu não comia na casa de manhã Peito de frango Cozinhada Na parte que eu comia o peito de frango puro Entendeu? O jeito que eu estou cozinhando aqui, ó Comia o peito de frango Comia com o frango, entendeu? Nunca comia ele assim Quando eu morava mais manhã Só o peito de frango Acho que vocês me entenderam Sempre era misturado com os pedaços do frango Mas era muito bom A carninha moussicinha Mais uma carninha com osso Sei lá, gente Ruim é não ter nada, né? O portanto é o que tem que comer Mas enfim Aí, ó Daqui a pouco eu limpo o balcão e tudo A casa eu só vou varrer depois que eu almoçar e tudo Não deixa esse quente Eu só brincando lá fora e vou varrer minha casa O arroz está quase pronto Acho que já está pronto, já Ó E eu coloquei esse negócio para cá Para açúcar para cá Para esse fogo é mais pequeno E a panela fica Isso aqui está entupido Querendo coisar Acho que está entupido Vou encher a garrafinha na hora para colocar para gelar E já está quase na hora de buscar a José na escola Correndo, ó Eu acho que está bem entupido esse negócio aí Já está quase na hora de buscar a José Eu estava na escola Vou comer uma banana E já está quase na hora de buscar ele E vou buscar ele Quando eu chegar, gente Vou forrar as camas e tudo mais Já rir das coisas E aí, esse aqui e lá E foar Mas dá certo Chegou da escola, mamãe A cor da roupa E não? Deixa eu fechar a porta aqui Lá já está assistindo Senão pega som Aí, tu chegou da escola Tirou o sapato já Foi para a escola sem farda Que a farda dele Eu lavei e está secando A cor da roupa mesmo Quer qual, mamãe? Oi Quer qual? Essa Que lindo Olha, gente Hoje vamos conhecer Uma turminha que nos ensina Que Não O que é importante É o que temos dentro de nós Uai, que lindo Olha, gente Obrigada Toma Aham E está aí, ó Estou assando um cavale bem pequeno Aham Aí ele vai tirar a roupa agora A gente já está indo Tá bom Vou guardar, tá bom? Obrigada, viu? Ai, que cheiro A carne está um cheiro Minha gente Um cheiro Olha, já ficou pronto O que deu foi Da sopa também E a carne está cheirando, hein? Ai, que cheiro Olha, gente Que nem eu falei para vocês Eu vou deixar secar o caldo Todinho E Também já está quase secando Deixa eu secar mais um pouquinho E também Porque eu gosto de carne Bem cozinhadinha E também daqui a pouco Vou fazer um suquinho, minha gente De manga Né? A carne continua aqui Oi, gente Tô colocando na boca Ó, acabei de fazer um suquinho de manga Já coloquei na geladeira Depois me sai O arroz Eu acho que eu não cheio para vocês No almoço vai ser só Um carrinho com arroz E um suquinho de manga, gente Ó Fiz o suco que coloquei na geladeira Tá lá A comida das crianças tá Que já está fria E agora eu vou Dar comida a eles E esfriar Já está fria Vou dar comida a eles E guardar meu coração Que o José me deu Olha que coisa linda, gente Que lindo, olha Vou guardar As crianças já almoçou Falta só eu Olha essa carne Olha, gente O caldo ficou bem grossinho Eu coloquei um pouquinho De creme de leite Tem gente que acha estranho Mas é o gosto É de cada um É o mesmo que eu gosto Vou tirar da tomada Vou tirar da tomada Depois que o meu café vende, gente Olha que ficou linda Minha gente A carne Agora eu vou almoçar Tá cheirosa Gostosa Espentei o caldo Agora eu vou colocar Meu almocinho E vou almoçar Coloquei o suco aqui As crianças Vão já tomar um suquinho Deixar elas almoçarem Um pouquinho Depois eu dou o suco E eu vou comer com suco mesmo É assim mesmo Na vida Né, minha gente Ó, agora tá aqui Parando de ferver Então agora eu vou colocar Meu almoço E vou almoçar, minha gente Assim, pronto Agora é só almoçar Parece com estrogolos Né, minha gente Ó Mas é a carne Ai, gente Agora eu vou almoçar Enchei minha barriguinha Vou pegar uma banana Pra me comer depois Eu comprei essas bananas Sábado Já tá assim, minha gente Ó Pronto Agora vamos almoçar, Brasil Ai, minha gente Tô aqui com a barriga Cheia, cheia Graças a Deus Ó Comi tudinho Faz tempo Geralmente Eu não gosto muito Das comidas que eu faço Não, não vou mentir Pra vocês, entendeu Mas hoje eu comi Gente, comi, comi Que eu digo Meu Deus Eu comecei a comida todinha Tá muito gostoso É sério, né Porque foi o que eu fiz Não, mas ó O arroz e arroz Né, minha gente Agora A carne A carne Tá perfeita Divina O suco Amei Eu deixei minha barriga Eu deixei minha barriga Caso agora Acho pra dar um Geral nessa cozinha Aqui agora E... Vai à casa Deixar a minha brincando Um pouquinho Até ela ir arrumando Pra ir pra escola Enquanto isso Eu deixei minha senhora Carregar um pouquinho Porque ele tá em 10% Minha gente O bichinho foi carregado Ontem de tarde Até agora Ai, minha gente Já arrumei minhas coisas Ó Já limpei a casa Já varri Tá tudo no jeito Aí é lá, minha gente Então Me enche de tralha Mas enfim Meu pés de plano Está aí lindo e belo E ó Tudo arrumadinho Já foi as camas Minha gente Minha de lá Ela foi a dizer também Foi a minha Me peguei a cozinha Tá tudo no jeito Ó Agora já são 12 e 3 12 e 15 quase já Então agora eu vou Se eles brincar lá fora Até mais ou menos Uns 12 e meia Que é a hora que eu Começar a arrumar Na lalha Pra ir pra escola Só pra carregar E a carne tá aqui Parece um estrogonofe Gente, ó Ainda tá quente, quente Ai, a gente tá andando Essa carne Muito gostosa Já ir pra janta E é isso Depois eu volto Quando voltar a hora De arrumar na lalha Eu volto e gravo Mais pra vocês Que é isso Zoando aqui Algum bizorinho Só não tô vendo Mas tá zoando A princesa Acabou de fazer Atividade Minha gente Ó Aqui mamãe Ó Acabou Acabou de fazer Atividade E olha onde é que ela está Mamãe Fica em pé Mostra a roupinha Ó gente A roupinha dela Fardinha mesmo Da escola Segura Em pé Olha pra mim Tu colocou o que No rosto Deixa um oi Gente, eu tô de maquiagem É maquiagem Ó Ó o cabelinho Vira as costas Olha Cachuminho Olha os cachos de cabelo Laila Tentei Tá assim E agora eu vou ajeitar a merendinha dela Pra levar pra escola Ó Atividade já tá pronta E manga Vai 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 Manga E uma manga Eu divido pros dois Tá certo Pra levar pra merendinha Você leva de manhã Eu guardo na geladeira Lá leva de tarde Ó Alguém Você tem que crer Vou pegar a lancheirinha E vou colocar uma banana também Tá certo Oxi Uma banana também Minha gente Ó Já tá a merendinha dela aqui Ó gente Tá aqui Eu já coloquei a manga Partidinha Descascada Aí eu coloquei uma banana Vai já Ó gente A banana Eu coloquei ela com casca Certa vez Eu tentei partir E colocar Só que eles não comem não Nenhum dos dois Alguém quer saber Vai abrindo assim mesmo Então tá aí a merendinha deles A Nalara já tá ali Ó Aham José foi tomar banho E eu vou ajeitar aqui Tampar Colocar na bolsinha Organizar E levar a Lávia pra escola Vou deixar a Nalara na escola Já voltei José no banho Acho que ele não tomou banho ainda Pois é Minha gente E é isso Então eu tô aqui Aí agora Eu vou descansar um pouquinho Deixar o celular E é isso Agora por enquanto Não tenho nada pra fazer Graças a Deus Assim não tenho nada Porque eu queira fazer Porque pra fazer não falta não Gente Sinto muito Mas quem é dona de casa Pelo amor de Jesus Nunca digo que não tem nada pra fazer Porque sempre tem Tem um monte de roupa pra me dobrar Tem Terreiro Pra varrer Tem o que Ó O penta limpo Que eu varri Ah gente Eu não vou nem Começar até a cansar Quando eu me lembro Mas enfim Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Meus amores Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Né minha gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Viu Então ó Tchau Tchau